Um cadeirante, põe o Leonardo Gonçalves aqui, põe o Leonardo Gonçalves, um cadeirante foi pego plantando maconha em casa, ou seja, ele estava cultivando maconha dentro de casa. Léo, boa tarde, conta pra gente aí. Oi, Oloares, muito boa tarde pra você, meu amigo, é um prazer enorme estar de volta ao Balanço Geral. Boa tarde a todos que acompanham a gente. Essa ocorrência, ela começou quando a polícia militar fez abordagem em um veículo com atitude estranha, atitude suspeita, pelas ruas da cidade de Anápolis. E dentro desse veículo, os policiais militares encontraram o quê? Cocaína e maconha. Aí teve aquela entrevista. E sabe como a polícia chegou até os pés de maconha, até a escadeirante? Quem vai contar pra gente agora é o Tenente Edmilson Freires. Boa tarde pro senhor, Tenente. Como que os policiais chegaram até essa residência em Anápolis? Boa tarde a todos. Nós tivemos aí mais uma ocorrência, brilhante ocorrência, pelo 28º Batalhão da Polícia Militar. Eles chegaram a essa residência, depois dessa abordagem a esses dois indivíduos, eles visualizaram a equipe policial e fizeram uma manobra suspeita ali com o veículo, despertando aí a situação de abordagem. Eles foram abordados e acabaram falando que acabavam de comprar essa droga em uma residência ali próximo. Diante disso, os policiais foram pra essa residência e verificaram que o portão estava aberto, chegando lá dentro, eles olharam e viram já no quarto uma pessoa deficiente físico embalando drogas. Diante disso foi feita a abordagem a essa pessoa, ele já começou a ficar nervoso, já começou a chorar, e foi mostrada ali a quantidade de drogas que estavam ali naquele local. Foram mais de 230 comprimidos de êxase, tivemos também tabletes de maconha, cocaína, tivemos três pés grandes de maconha, inclusive estufa pra produção dessa maconha. Diante disso, todos foram levados pra delegacia e pras providências legais. Ele contou porque ele estava plantando essa maconha na residência, esse aí cadeirante? Sim, esse cadeirante ele já tem passagens por tráfico de drogas, por porte legal de arma de fogo, então ele já, como ele já se emocionou ali, já começou a chorar diante da... que ele viu que não tinha alternativas, né? Então ele já explicou que ele estava traficando mesmo e foi pego no flagra ali pela equipe policial mais uma vez. É uma boca de fumo também, um local desse, já que eles contaram que compraram a droga nessa residência? Sim, na verdade esse casal estava comprando drogas pra revender também. Uma quantidade de 20 pinos você não compra, é um consumo, né? Então eles também atuavam como traficantes juntamente com esse cadeirante. Todo mundo foi enquadrado no crime de tráfico de drogas? Sim, dois dos envolvidos foram enquadrados aí no crime de tráfico de drogas e as outras pessoas entravam como testemunhas. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns aos policiais do 28º. Pois é, Aloares, mais uma turminha atrás das grades aí, o cadeirante plantar cebolinha, alface, couve, não quis não, mas plantar maconha, ele estava pronto e apto pra plantar, viu? É, aí chega a audiência de custódia, vai ser colocada em liberdade, né? Infelizmente é isso, enquanto não começar a segurar bandido da cadeia aqui, a gente não vai diminuir a violência. Violência não se combate só com polícia não, se combate com mais atuação do Ministério Público, mais força da Justiça em segurar criminosos da cadeia. Quando é primário, você pode, ah, errou a primeira vez, todo mundo erra, aquela coisa. Mas segunda, terceira, quarta, quinta vez, meu amigo aí já é bandido profissional mesmo. Obrigado, Léo, seja bem-vindo de volta aqui ao Balanço Geral. Obrigado aí pela informação.